Bom, ele chegou no Google Ads. Finalmente, agora a gente pode usar links direto para o WhatsApp, diretamente dentro do seu anúncio do Google Ads. Vamos ver como é que a gente faz isso na prática? Fala, galera! Aqui é o Ludi Amano, da Mirago. Mais um tutorial aqui para vocês. Dessa vez vamos falar aqui do link de WhatsApp direto no seu anúncio do Google Ads. Bom, você deve saber já que durante muito tempo a gente não podia colocar links do WhatsApp nos nossos anúncios. Então, assim, muita gente que não tinha site, reclamava, falava que queria fazer anúncio no Google, mas que precisava ter site, que queria só colocar ali o link do WhatsApp e tudo mais. Bom, a gente precisa ter site ainda para fazer anúncio do Google Ads, mas a novidade agora é que a gente pode colocar um link que vai, que a pessoa clica no seu anúncio e vai direto para o seu WhatsApp, sem passar pelo seu site. Então, isso na verdade é um recurso de anúncio, é uma antiga extensão de anúncio, agora chamada recurso, e que está disponível em algumas contas. Então, é importante frisar isso logo no começo, pode ser que na sua conta não esteja disponível ainda. Então, o Google tem lançado isso em algumas contas, dependendo do segmento que se atua, do volume de investimento que você faz. Então, geralmente em contas que investem mais, não tendo acesso antecipado a esse tipo de recurso. Eu vou mostrar aqui para vocês dois exemplos, uma conta onde eu não tenho acesso, para você ver como que é, e uma conta que eu tenho acesso. E eu já testei esse recurso para mostrar para vocês algumas coisas com relação à utilização do botãozinho do WhatsApp. Então, vamos começar primeiro pela conta que não tem. Então, como é que eu sei que a minha conta não tem esse recurso? Você vai entrar aqui na sua conta do Google Ads e vai acessar aqui na aba de recursos, a guia chamada recursos. Quando você entrar aqui, você vai ver aqui todos os recursos de anúncio disponíveis aqui para você utilizá-lo. Se você encontrar aqui no meio dessa lista um item chamado mensagem, significa que você tem acesso ao recurso que você pode começar a utilizar. Ah, Lúdio, o meu não tem esse botão. Não tem aqui o recurso de mensagem. Eu invisto um volume considerável de publicidade ali no Google Ads. Não tem nada que eu possa fazer, eu não posso solicitar esse recurso. Poder você pode. Se você tem um gerente de conta que te atende lá no Google Ads, você pode entrar em contato com o seu gerente e pedir para ele, solicitar para ele, para liberar esse recurso na sua conta. É garantido que ele vai conseguir liberar? Não. Ele pode te pedir algo em troca para liberar esse recurso? Pode. Então, já aconteceu em clientes da Mirago, por exemplo, que a gente atende na consultoria, que investe em um valor razoável, mais de R$100 mil por mês, por exemplo, em Google Ads. E a gente não tinha esse recurso, a gente solicitou e ele falou, olha, para você, para liberar isso aí, você precisa investir, pelo menos, não lembro agora, mas era uma quantia de, sei lá, R$5 mil por dia durante um período X, para a gente poder liberar. Então, a gente tinha que se comprometer com esse investimento para poder liberar o recurso. Então, já aconteceu disso também, do próprio gerente pedir uma contrapartida da empresa para poder liberar o recurso. Então, se você não tem, não custa nada também estar em contato com o seu gerente e solicitar. Pelo menos escuta ali o que ele tem a dizer. Se você usa o WhatsApp, se essa ferramenta de comunicação é muito importante para o seu negócio, não custa nada tentar e solicitar. Bacana? Bom, agora eu vou mostrar para você como isso aparece numa conta que tem acesso, que o Google já liberou acesso ali para você. Então, vamos lá. Nessa outra conta aqui, eu vou acessar aqui a aba de recursos e você vai notar que existe aqui este item chamado mensagem. Então, vou clicar nele aqui e vou adicionar um novo recurso de mensagem aqui. Vou clicar aqui no sinalzinho de mais e vou adicionar um recurso. Então, como é que a gente adiciona? Então, mesmo esquema dos outros recursos, das outras extensões de anúncio, você vai escolher aqui o nível que você quer adicionar, se é o nível da conta, a campanha, o grupo de anúncio. Se eu quiser colocar na conta inteira, eu posso. Então, vou colocar aqui na conta inteira. Vai escolher aqui o número, o país de origem do seu número de telefone. Então, vou colocar aqui que é um WhatsApp do Brasil, por exemplo. Brasil. E aqui você vai colocar o seu número do WhatsApp com o DDD, tá? Eu vou inventar um número aqui. E aí está ali, ó. Posso colocar uma mensagem inicial para já vir formatada ali a mensagem? Posso. Para quê? Você pode usar esse campo aqui para poder rastrear as pessoas que estão clicando ali no seu anúncio do Google Ads e chegando no seu WhatsApp. Então, quando você... Toda vez que chega essa mensagem aqui, eu sei que veio do Google Ads. Então, você pode usar uma mensagem padrão só para o Google Ads exclusiva aqui dentro, tá bom? Eu não vou preencher nada aqui. Vou deixar sem mensagem nenhuma e vou clicar aqui em salvar, ó. Como que esse botão vai aparecer lá no Google para os meus usuários, tá? Vai aparecer dessa maneira aqui, ó. Então, ele mostra aqui um preview de como ele vai aparecer. Ele vai aparecer aqui na parte mobile. Então, quando a pessoa estiver usando o celular, fez uma pesquisa no Google, aparece ali o seu anúncio e embaixo aparece essa opção aqui, ó, tá? Esse botãozinho aqui do WhatsApp, tá? É garantido que ao criar essa extensão o botão do WhatsApp vai aparecer imediatamente? Nem sempre. Às vezes demora um pouquinho, tá? Então, vale a pena falar isso aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui... Ele não vai deixar eu salvar aqui. Vou colocar a mensagem. Olá, gostaria de saber mais. Enfim, coloquei uma mensagem genérica aqui e vou salvar. Beleza. Salvei. Então, o recurso em si, a criação do recurso em si, ela é muito simples. É esse passo a passo que a gente viu aqui, tá? O desafio é, primeiro, ter esse recurso liberado na sua conta, né? Segundo, cadastrar ele lá. E aí, o terceiro é o seguinte, poxa, como é que eu vou saber se isso aí está funcionando, se isso aí está performando, né? Então, quando você cria esse recurso de anúncio, o Google, ele automaticamente, ele vai criar uma nova meta para você, tá? Uma meta, uma conversão nova aqui dentro do seu Google Ads. Então, você vai reparar aqui, depois de um tempinho rodando, um dia, alguns dias, você vai entrar aqui em metas e você vai ser capaz de identificar aqui uma nova meta chamada... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Uma meta chamada Conversation Startup, tá? Eu peguei um período aqui que a gente não está rodando mais essa extensão. Eu vou mudar aqui o período, vou pegar um período maior aqui onde a gente rodou esse teste. Ó. Então, aqui, ó. Você vai ter essa ação de conversão aqui chamada Conversation Startup, tá? Você vê aqui que ela é... A origem dela é hospedada pelo Google, tá? E aqui o volume de vezes que isso aconteceu. Só que aqui fica um alerta para você, tá? O nome da conversão é Conversation Started. Se a gente for traduzir ao pé da letra, é iniciou-se uma conversa, né? Quantas conversas foram iniciadas, tá? Agora, quando... Em que momento que o Google contabiliza que uma conversa foi iniciada? Quando alguém clica na extensão de anúncio do WhatsApp ou quando, de fato, a pessoa manda uma mensagem para você. É aí que está o X da questão, tá? Então, a gente não sabe ao certo ainda como é que ele contabiliza isso, porque uma vez que a pessoa está dentro do aplicativo do WhatsApp mandando mensagem para você, de lá de dentro, como é que o Google vai ter acesso e saber que essa pessoa mandou ou não mandou mensagem para você, né? Então, a meta, que é a dona do WhatsApp, dificilmente vai permitir que o Google monitore ali quantas pessoas mandaram ou não mensagem para você, tá? Então, é algo difícil de acontecer nesse sentido. Então, é mais provável que o Google meça ali a quantidade de pessoas que clica na extensão, no recurso, tá? Só que se você olhar também a quantidade de cliques naquela extensão, ela não vai bater com esse número aqui. Então, a gente ainda não sabe exatamente o que é isso aqui. Se você quiser configurar essa conversão, você pode, tá? Então, ela foi criada automaticamente pelo Google, mas você pode clicar aqui em cima dela e alterar as configurações como você faz com as demais conversões, tá? Você pode alterar o valor, você pode alterar se ela é secundária ou se ela é primária, né? Pode alterar o nome, enfim. Pode alterar a janela. Não, não. Janela não pode. Essas últimas aqui você não consegue alterar, mas essas três primeiras aqui você consegue alterar, tá? Então, o nome, se é principal ou secundária, e o valor, né? O quanto que ela vale para a sua empresa, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou te explicar o porquê que a gente parou de usar essa conversão, tá? Na verdade, assim, esse cliente aqui de consultoria, ele tem um... ele tem uma operação muito forte de call center, né? E é bem comum no segmento dele que as pessoas liguem, né? Então, ele recebeu um volume muito grande de ligações e de WhatsApp. Só que a conversão dele, a taxa de conversão dele é muito maior no telefone do que no WhatsApp. Então, para ele é mais interessante receber ligações do que receber pessoas falando no WhatsApp, tá? Então, a gente testou, obviamente, né? Quando saiu o recurso, a gente testou o recurso para ver como é que funcionava, se entregava um bom resultado, realmente entrega um resultado interessante. Só que o que a gente viu é que o número de ligações através das extensões de chamada começaram a diminuir em detrimento do número de pessoas clicando no botão de WhatsApp. Então, começou a aumentar o número de pessoas clicando no botão de WhatsApp, começou a diminuir o volume de chamadas, o custo por conversão acabou caindo, né? Porque o Google conseguia gerar com mais facilidade pessoas clicando no botão do WhatsApp. Então, a gente, em tese, começou a gerar mais leads, mais conversões. Só que na ponta final, a gente começou a gerar menos resultado, né? De vendas, de fato, tá? Então, a gente resolveu parar e deixar com foco no telefone. Mas é o que eu sempre digo, é importante testar. Então, testa no seu segmento, vê como é que funciona para você, né? se dá resultado ou não. E aí, vai ajustando conforme a sua necessidade. Legal? Então, veja só. A gente passou ali por todo o percurso ali de saber se existe ou está disponível ou não na sua conta, como é que você configura, como é que você analisa, tá? Então, através daqui, você vai poder analisar. E através também das campanhas, diretamente ali no relatório de campanhas, você pode habilitar o segmento, a segmentação por ação de conversão e ver ali, cada campanha, qual conversão que ela está gerando, se ela está gerando mensagem do WhatsApp ou não, tá? E com isso, você vai otimizando, então, as suas estratégias, as suas campanhas. Legal? Então, assim, recurso importante, né? Possivelmente, o Google deve começar a expandir isso para mais contas no futuro, e não só para contas que investem mais. O WhatsApp já é uma realidade do brasileiro, né? O brasileiro cada vez mais usa o WhatsApp para se comunicar com empresas, né? Então, faz total sentido isso se propagar para as outras contas, mesmo as pequenas. Certo? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse tutorial. Se você gostou, deixa um like aí para a gente, para ajudar o canal. Aproveita, comenta aí se você já utiliza, não utiliza. Enfim, se você acha que isso aqui, esse número aqui de conversões, ele realmente equivale ao número de pessoas que entraram, de fato, em contato com a sua empresa, que conversaram com a sua empresa, ou se você acha que isso aqui são só cliques, enfim. Se você já fez testes com isso, compartilha aqui com a gente. Nos testes que a gente fez, a gente não conseguiu validar por quê, né? O volume de mensagens de WhatsApp que esses nossos clientes recebem é muito alto, né? Não tinha como a gente criar um outro número de WhatsApp e plugar esse número de WhatsApp no Call Center, um número exclusivo do Google Ads, para plugar no Call Center e validar se esse número aqui batia com o número de conversas que chegava lá, tá? Só por isso a gente não conseguiu validar. Mas se você já testou, se você já validou, comenta aqui, compartilha com a galera aqui nos comentários, né? A gente vai adorar saber, vamos adorar essa discussão também. Legal? Bom, convido você a conhecer a Mirago, entra lá, mirago.com.br, nós somos uma escola de marketing digital, temos cursos aí desde os iniciantes até o pessoal mais avançado, várias áreas de marketing digital, são mais de 70 cursos na plataforma, tem vários cursos que são gratuitos para você que está começando e tem os cursos para a galera que já está mais à frente, tá? Então fica o convite aqui e fica o convite para você se inscrever no canal também, tá? Então compartilha com os amigos, se inscreve, deixe seu comentário, pede mais tutorial aqui se você quiser algum tutorial que a gente não gravou ainda, legal? E a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.